Caboclos relativamente raros nos terreiros, Caboclo Pena Preta é umbanda além da umbanda. Pouco se sabe acerca desses falangeiros, mas neste vídeo vamos trazer um estudo inicial acerca dessa falange para trazer mais compreensão acerca de seus trabalhos para consulentes e aqueles que gostam de saber um pouco mais das intimidades. Eu sou Renato Bosco, dirigente e sacerdote da Casa de Pai Oxóssi, Camilo Jajé. Vamos lá. Olá meu irmão, olá minha irmã, sejam todos muito bem-vindos e que a luz de Oxalá abençoe a cada um de vocês. Antes de começarmos, se inscrevam no canal, já deixem o like em início do vídeo e ativem as notificações para serem sempre atualizados quando houver vídeo novo. Os nossos vídeos saem sempre às terças e às quintas-feiras, entre 8 e 10 horas da noite. Caboclo Pena Preta Caboclo Pena Preta, também chamado de Caboclo Urubu, é uma falange pouco incidente nos terrenos de Urubu. Isso acontece porque, assim como Caboclo Pantera Negra, são caboclos que demandam muito preparo, preparo mental, espiritual e elevado e constante construção moral por parte de seus membros. Sua falange é formada, na sua grande maioria, por pajés, aqueles que detinham o poder da cura e que detêm, até hoje, aliás, o poder da cura. Já tendo, então, a concepção inicial de que a falange de Caboclo Pena Preta é uma falange de caboclos quimbandeiros. Na manifestação, quando incorporados, se assemelham muito ao arquétipo dos pretos velhos em sua incorporação, parecendo, adquirindo a roupagem de pessoas de idade já extremamente avançada. Contudo, para cada regra existe uma exceção. Então, é comum nós vermos os falangeiros de Caboclo Pena Preta se comportarem como jovens, daquela aparência mais jovial e assumindo um aspecto de guerrilla, um aspecto de guerrilla. São caboclos que fariam parte da tribo dos Carajás, que vivem atualmente no Rio Araguaia, sendo ainda uma tribo existente nos dias de hoje. Os caboclos Pena Preta, sendo parte da tribo Urubu, como ele é chamado também, de Caboclo Urubu, são feiticeiros odunos, conhecedores dos mistérios do Dalmé, que hoje é chamado de Benin. Então, o conhecimento deles vai além das terras tupiniquins. A sua atribuição magística, conforme veremos em sua regência, portanto, fica até o final do vídeo para ter uma compreensão absoluta acerca deste estudo, acerca destas entidades, então, os seus conhecimentos magísticos, o seu poder de cura, sua atribuição curativa, se dará na magia Godum, no Dalmé. Então, nós veremos muitas colaborações litúrgicas acerca deste culto para com eles, mesmo a nível de Umbanda. Por isso mesmo que foi falado que o Taboclo Pena Preta é significado de Umbanda além da Umbanda. Não consomem bebidas alcoólicas de nenhuma natureza e também dificilmente colocam essa bebida em seus pontos de força. Em seus trabalhos, sempre dão preferência por água. Nos fumos, optam por charutos, robustos, de boa qualidade, ou então o angíquo, com ervas e especiarias, que variam constantemente conforme demandam os trabalhos destes caboclos. Nas indumentárias, dificilmente usarão trocares, penachos e correlatos. São caboclos que estão acima das aparências, estão acima da percepção sensorial dos encarnados. Portanto, muito dificilmente vão estar pedindo qualquer tipo de indumentária, adereço ou vestimento. Aqueles que acabam utilizando se restringem a apenas um penacho simples preto por mera identificação. Seus fios de conta podem ter a variação da cor preta, da cor branca, com detalhes amarelos. Isso quase que uma regra. Haja vista aqui na sua nomenclatura simbólica, como veremos, Essas cores estão bem associadas. É um vídeo, meus irmãos e minhas irmãs, que é necessária atenção máxima em todos os tópicos. Portanto, esteja fazendo anotações, esteja fazendo reflexões, e claro, dúvidas vocês podem deixar nos comentários a todo momento, que nós iremos esclarecer a todos vocês. Nas oferendas se agradam com frutas ácidas, ervas amargas, um copo de água, sempre água, eles não consomem, frutas alcoólicas, não manipulam, aliás, frutas alcoólicas, e sempre ervas desidratadas para fazer uma boa defumação. São oferendas que eles aceitam de muito bom grado. E os seus pontos de força estão, por óbvio, nas matas, nas encruzilhadas, e também em áreas naturais que foram designados cemitérios. A regência de Caboclo pela Preta se difere das várias que nós já estudamos aqui no nosso canal. E é nessa divergência, por vezes sutis, mas ainda assim significativas, é onde pode gerar também divergências, a depender da doutrina que você estuda. A regência de Caboclo pela Preta se dá na Umbanda, como a conhecemos, e também veremos o traço do Dalomé, do culto ao Vodum, que, numa relação sincrética, estabelece toda uma conexão para com a regência desses caboclos. Como já dito aqui no canal, todos os caboclos, de acordo com a nossa doutrina, são regidos por Oxóssi, senhor das matas e patrono de todos os caboclos. Mas quando falamos de Caboclo pela Preta, a regência é tripla. Caboclo pela Preta será desta forma regido por Oxóssi, Omulu e Oxumaré. Não há refatorações. Na Força de Oxóssi, Caboclo pela Preta é regido no sentido do conhecimento, que lhe atribui o conhecimento dos caminhos e essências das matas, e desta forma sua atribuição magística e elemental. Na Força de Omulu, o sentido da evolução e geração, sendo Caboclo pela Preta, é fatorado nas energias da vida e da morte em sua contextualização cíclica, conferindo a este caboclo atribuições amplas como Caboclo, Pimbandeiro e Grande Prandeiro. Em Oxumaré, sua referência ao Dalomé, não que Oxumaré seja um Vodum, estaria longe de ser uma verdade aliança. Contudo, Oxumaré é representado como a serpente arco-íris, senhor da renovação, continuidade, força vital e riqueza espiritual, tendo ampla associação com o Vodum Dan, do Dalomé, e com o Dambalá, do Vodu haitiano, a nível de sincretismo. Na Força de Oxumaré, esta atribuição da continuidade e renovação, imprescindíveis à regência de Omulu, como senhor da morte, como o recomeço cíclico e permanente em suas energias. Na regência destes três orixás, de forma cumulativa, se faz a identidade espiritual de Caboclo pela Preta. Conforme estudaremos no seu nome simbólico, veremos ainda mais intrínsecas as suas atribuições de regência, que se conectarão em um circuito fechado, que dará ampla compreensão acerca de seus trabalhos. A nomenclatura simbólica de Caboclo pela Preta tende a ser complexa. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a máxima atenção é necessária para se compreender como a sua nomenclatura simbólica se associa, sobretudo, com sua regência, para podermos entender posteriormente os trabalhos destes Caboclos. Já falamos aqui várias vezes que Caboclo é o símbolo de congregação, é o símbolo que acaba com as diferenças étnicas da multiculturalidade brasileira. Os índios como os senhores genuínos das terras brasileiras e os Caboclos sendo a resultante do cruzamento do índio com o branco, tornando o cuno em seus aspectos, em suas características, trazendo essa significação de igualdade, independente das divergências étnicas. Falamos no início desse vídeo que Caboclo Pena Preta também é chamado de Caboclo Urubu em algumas casas, em alguns terreiros. E muitos vão torcer o nariz porque tem aquela preconcepção de que Urubu é aquele que se alimenta de carniça, que vive em meio à sujeira e tudo mais. Mas essa preconcepção tende a cair por terra com este vídeo, porque a significação do nome simbólico de Caboclo Pena Preta gira em torno dessa ave, Urubu e sua importância para a natureza, que é o templo dos sagrados orixenses. O Urubu, assim como a pantera, é um animal potêmico, ou seja, é um animal de poder, símbolo de força e símbolo da ancestralidade de determinadas comunidades desaparecidas. E o Urubu é um animal de poder para os Parajás. Os Urubus, que são os autênticos higienizadores da natureza, junto com demais animais, são eles que limpam a terra da carne púlpida, a carne de composição, deixando somente a carcaça e fibras grudadas nesses ossos que eles, na sua condição fisiológica, não conseguem consumir. Agora, vejam bem, aquilo que fica para a terra, a terra absorve como fonte de cálcio, no caso dos ossos, fontes de proteínas das fibras que ficam grudadas nos ossos e isso vai gerando nutrientes para a terra, nutrientes esses que acabam viabilizando a fertilização, trazendo vida para a terra para que a vida vegetal assim possa permanecer em seus ciclos e assim se reiniciar a cadeia alimentar que nós já falamos em outros vídeos. Portanto, o Urubu tem um papel de extrema importância na natureza para o recomeço, para os ciclos. Daí, vejam bem, o Xumaré, o Orixá, da renovação também sincretizado com o Dan, com o Dambalá e nós temos essa contextualização do Urubu que vai limpar aquele adubo, aquela tonicidade para a terra para que possa ser absorvida. Então, vejam que o Urubu é um animal de poder por sua renovação, por sua relevância na natureza e desta forma nós podemos entender então o Urubu como um animal totêmico, tendo a nobreza em suas significações e isso sempre vai girar em torno da nomenclatura simbólica de Caboclo Pena Preta. E claro, o Xumaré, na sua força de renovação, anda junto com as energias de Omulú quando se trata de Caboclo Pena Preta, porque Omulú como o Senhor da Morte, mas o Senhor da Morte com relação aos recomeços, os fins e os recomeços, num viés de renovação. E temos o Xumaré, então se trabalha nessa fatoração conjunta, concomitante, junto com as energias de Oxóssio, de Gente Primeiro, trazendo a contextualização do conhecimento, bem como da natureza, que também remete aos fins e recomeços para a sua rotatividade e a manutenção constante da vida. Os Urubus sempre voam em vão e muitas vezes em grande número, por vezes até ofuscando a luz do sol. Isso acontece porque o Urubu, como animal totêmico, ele é visto como o guardião da luz. É ele que detém poder sobre a luz e mostra a importância do equilíbrio de luz e sombra para as nossas vidas, também remetendo ao aspecto noturno, mostrando que a noite é tão importante quanto o dia. Dessa forma, nós podemos entender, então, Caboclo Pena Preta como o Caboclo, aquele que vai trabalhar trazendo luz aonde tem escuridão, levando a escuridão para equilibrar a luz em seu aspecto, que pode cegar demais o caminhar. Está também a sua força de renovação, renovação de energias, perpetuação da vida, recomeço cíclico. É onde nós temos Caboclo Pena Preta como aquele irmão que traz a luz, que traz a cura, que traz a renovação para as nossas vidas. Caboclo Pena Preta Caboclo Pena Preta, em sua regência de Oxóssi, Omolú e Oxumaré, o faz um caboclo de bandeira e ele será especialista em cura em amplo aspecto. Na força de Oxóssi, junto a Oxumaré e Omolú, nesse fator, nesse viés curativo, em Oxóssi está o conhecimento amplo e magístico de Caboclo Pena Preta, o fazendo conhecedor das energias naturais, das energias animais, das energias minerais, das energias cósmicas, pertencentes aos campos de força de seus regentes, fazendo dele um feiticeiro vodum por excelência, em decorrência da sua associação ao Daomé e ao sincretismo de Oxumaré com Dan e Dambalá, fazendo dele um feiticeiro vodum, como acabei de falar. Mas não devemos confundir com o vodum mal, aquele mal vodum que os filmes hollywoodianos insistem em colocar em filmes e correlatos. Através das atribuições magísticas dos orixás em Caboclo Pena Preta, o faz curandeiro físico, mental, espiritual, desobsessor, podendo trabalhar no desmanche de feitiços, de feitiçarias, magias, demandas, ponteiras, chamar, de forma ampla, pode atuar ainda no obliterar de obstáculos, aqueles que travam os caminhos, e ainda trabalhará no equilíbrio e renovação das energias dos consulentes. Na atribuição de Omulu está o fator de evolução, geração, mas também a força pelúdica de Caboclo Pena Preta, a sua intrínseca associação com o elemento terra. É nessas energias de Omulu que o faz curandeiro e na sua associação com o elemento terra, é onde Caboclo Pena Preta consegue invocar verdadeiros elementais telúricos, que são chamados de monos, por muitas vezes, que atuarão na troca energética. Essa troca se dá pelas energias que estão deteriorando, que são sugadas por esses elementais, restabelecendo e renovando energias, lembrem-se do fato do Oxumaré, renovando as energias de consulentes e médicos. Caboclo Pena Preta não se destaca no aconselhamento. O silêncio de Caboclo Pena Preta, associado à sua regência em Omulu, é um verdadeiro mantra de proteção. São ondas silenciosas, porém de grande poder, que equilibram as energias do homem sagrado, do tempo em que ele está presente, retirando a força deletéria de espirituais baixos, aquela espiritualidade que está lá para tentar trabalhar os trabalhos. E, dessa forma, enquanto ele trabalha nos consulentes, ele está cuidando do equilíbrio total do espaço sagrado que está inserido em ele, seus falangeiros, consulentes médios e demais guias espirituais atuantes. Caboclo Pena Preta, é um exemplo de que a Umbanda se alastra para outros cantos, cria teias que se comunicam com muita facilidade e, claro, dessa forma traz cada vez mais riqueza para a nossa religião, bem como mais riqueza nos trabalhos que consulentes precisam através da espiritualidade a todo mundo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, inscreva-se no canal, deixe o like. É importante para que o YouTube entenda que estamos produzindo um bom conteúdo e, claro, ative as notificações. Se ficou alguma dúvida, vocês querem deixar alguma sugestão de conteúdo, fique à vontade nos comentários e sempre que possível estarei respondendo a todos e trazendo conteúdo a todos os irmãos e irmãs. Axé para quem é de Axé, amém para quem é de Amém. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.